Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dê Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria, a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria, a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria, a noite fria, a saudade A noite fria, a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar um troço Do seu telefone Como python